O Sr. Luiz perguntou, Renato, como foi o processo de escolha do nome do Corta? E aí, Baio, como foi? Foi make de uma vez. Teve processo? É, não teve um processo, foi... Gente, manda ideia. É porque rola uma coisa assim no Corta, a gente já ia publicar o Homem Batata. Isso já estava fechado há mais tempo e tudo mais. Já estava no planejamento desde o começo do ano. Isso, desde o ano passado já. Eu já tinha fechado com o Gunter em dezembro já. Então, antes mesmo do Baio entrar na Geeks and Orcs, a gente já tinha o Homem Batata nos planos. Inclusive, já tinha fechado com os autores. Já o Corta, o American Bookshop, eu conheci esse ano. E aí, quando eu conheci aqui na Dev Tower, eu fiquei pilhado no jogo. Pilhado, pilhado, pilhado. E uma produção de jogos, a produção de jogos tem um número de cartas ótimo ali, que você consegue encaixar numa faca só, numa folha só, e aí imprime tudo de uma vez. E o custo é o mesmo se você encaixasse menos. E o Homem Batata tem 67 cartas. A gente precisava aí de 53 cartas. 53? 54 cartas pra poder fechar a folha. Antes, a gente achava que eram 43 cartas, porque a Copag mudou o tamanho da folha dela. Quando eram 43 cartas, a gente ia reprintar um jogo e ia trazer outras opções ali de conteúdo promo, expansão, pros jogos que já existem da Geeks and Orcs. No entanto, quando a gente soube que a faca aumentou, a gente decidiu fazer um jogo ali nas 54 cartas restantes. Então, a gente tinha agora 54 cartas pra fazer. Eu fui atrás do autor do Corta, né? Do American Bookshop, barra Corta, o mesmo jogo. E perguntei pra ele se ele tinha interesse em lançar o jogo no Brasil, que a gente tinha bastante interesse. Ele teve. E é isso aí. Fomos pra cima. E aí, deu Brasil. Deu Brasil, deu Brasil. Literalmente, deu Brasil. Literalmente, deu Brasil. E aí, nesse processo, a gente rapidamente já desenvolveu toda a arte do jogo. Ele é um jogo muito mais abstrato que o Homem Batata. Vou botar aí uma foto do American Bookshop pra vocês. Não é nada bonito o jogo. É bem esquisito, na verdade. Até que ele tem, assim, a sua beleza. A caixa é num formato de capa de livro e tal. Interessante. Beleza é relativo, né, velho? É, beleza tá nos olhos de quem vê, né, bai? Tá nos olhos de quem vê, né? Porque eu não achei nada bonito, não. Mas, enfim. É, eu acho que não é chamativo. Mas é meio clássico, assim. Tem toda a cara de jogo japonês. Porque os jogos japoneses são em caixinhas muito pequenas. O American Bookshop é esse jogo aí. Esse é o primeiro. American Bookshop. E aí a gente tirou, falou, ah, esse tema aí não funciona. Se a gente for colocar tema também, encarece muito o jogo. Porque a gente vai precisar fazer uma arte muito mais cara. E a gente quer trazer o jogo num preço budget. Não é isso, bai? Um preço bom pra vocês comprarem e jogar no boteco. E qual que vai ser o preço? Sem medo de estragar a carta e jogar feliz. Você já sabe falar o preço? Eu? Eu não. Você vai se arriscar não, né? Eu vou falar o preço. Esse não gravou o preço. Mas eu vou falar. O Corta e o Homem Batata vão chegar a módicos. R$39,00. Tá barato, hein, bai? Pasmem. Pasmem. Pasmem, pasmem, pasmem. E eles inauguram aí a nossa nova linha de produtos. A gente vai ter uma linha aí de carteados. A gente ainda não tem o nome da linha ainda pronta. Mas vai ser nessa pegada aí do carteados. Jogos de boteco, jogos de carteados. E nós vamos trazer mais jogos nessa pegada. Não é isso, bai? Isso aí. Mas tá aí, ó. Esse aí era o American Bookshop. A gente trouxe pro Brasil como corta com uma nova cara. Uma cara mais de produto de prateleira e tal. E vamos trazer num preço muito mais agradável. Esse jogo era R$15,00 lá fora. A gente tá trazendo por R$39,00. Pô, há de se valorizar, né? Com certeza. Até o autor falou que tá top. Quem sou eu pra discordar do autor do jogo? O autor é o Taiki Shinzawa. Ele tá lá no Twitter. Ele, inclusive, tweetou que ele tá feliz de ter assinado com o Brasil. O corta, que tá empolgado. Essa é a nova linha aí de jogos, então, da Geeks and Norts. Nós vamos trazer mais jogos desse mesmo aspecto. E vamos tentar sempre colocar nessa faixa de preço de R$39,00. Sempre vão ser preços populares. Pode variar aí um pouquinho, dependendo do que vem no jogo. Por exemplo, se a gente conseguir trazer um jogo um pouco maior, de cento e tantas cartas. Aí a gente vai aumentar um pouco esse preço. Mas vai ser sempre coisa mais popular, né? É isso, Baird? A ideia é deixar a linha mais ou menos com preço parecido, né? Pra ficar bacana pra todo mundo. É isso, Baird?